Então vamos lá, sem enrolação, abri todos esses drops, se eu não me engano foi setenta e pouco, oitenta Então eu já vou explicar aqui pra vocês, pra vocês não ficarem perdidos né Vai ser primeiro a minha conta, depois a conta do Felipe A gente vai trocar de conta aí no meio do vídeo, vocês vão ver lá pra frente Então se inscreve né, vamos bater mil e quinhentos aí, é a meta E vamos pro vídeo, que eu tô enrolando demais Deixa o like O que é que é que é que é soldado, aquelas roupas de soldado O boost é sempre feio, eu sempre recuso todos, sempre não gosto O boost bom é um estandarte, ou alfa Ou alfa Ó, o carro O que é que é que é que é a mesma roda Mais boost? Nossa, o boost é antigo hein Meu Deus, boost de parafuso gente Esse eu nunca tinha visto Ô louco, eu jogava com ele Lá em 2016 Ô louco, 2016 É, eu não jogava Rocket League em 2015 Eu só assistia vídeo do Lipão É verdade, ser viciado no Lipão Mais boost, só tava indo boost Olha lá Boost de música É, e solta a música ainda Ó que tu É o Craft Vector Feio também, é usável né Carro Mais boost Carro Que é feio demais hein Travou É tão feio que trava Nossa, que carro Olha, olha o garrinho Boost de drift Esse boost é horrível Ó Que isso, um decalvo O que tem Decalvo é o que tem Boost Mais um boost, cara Isso vai estar cheio de boost É, parece o... O Ian lá Não, como é que é o nome? Sparkle Ah, não gosto de banner Essa roda aqui não ganhou, véi Até Bromson ganha essa roda aqui Puta que pariu Que louvade Já tem esse decalvo Que carrinho fofo Não tô vendo Travou aí, mano Ah, mais um É, não diz ele Botei 15 Ganhar Uma não diz ele Eu fiz o que eu ganhei duas já Só nisso E eu vou ficar muito feliz Como essa mãe Nossa, só tô ganhando carro A não dizer de boost Mais boost O mesmo E... Vai lá importar Se comporte Na pintura Isso aí Uma placa mãe Mas não dá pra ver quase também Gol E esse tipo Drop É uma varuleta Útimo Banner Ok Tamo hoje Incomum Agora Ué Saída Transmissão Ascarabi A roda Deixei Ascarabi Toffer Outra roda Incomum Incomum Salvar Incomum 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 Nossa senhora Negócio feio Parece baí Não, peraí Corta aí Fechou o bagulho Ali o último selecionado Oh, segão o check Não, eu tenho cauda Eu não entendi Porque tem aqui no topo Nossa, feio Iiii Iiii S*** Parou, hein Vê esse carro Vê esse carro Que carro será que é? Aqui tem Abre logo O carro? Não, vai logo Outro tocker Antena Nossa, banner Que eu nunca vou usar Que é feio Oh Roda do dinheiro Dinheiro? É Rodinha do dinheiro Roda Parece um ponto de interrogação Importado Não, very raro Very raro Very raro Very raro Vai me importar Será? Oh Me importado Uma roda Oh, gostei mais um Exótico agora? Exótico Sei né Iiii Eu tenho esse raio Já A partir desse ai vai começar Começar os bons ai É Exótico Ó Ó Bota um rodinha Basicamente o vídeo de Abri um drop É falando quantos itens do Rocket são Fuxa Vai ver nada Você vai ver Ah lá Cadê o B Ah lá Ó Cobalto pelo menos Nossa Não vem nenhum portado Meu Deus Não Não Mas tá tremendo Não consigo ver Exótico Uma zumba branca Legal Acho que na verdade Não Não importa ali Porque acho que é só uma marcaçãozinha que tem É só pra identificar qual que vem É Você ganha o sentinel rosa Eu tenho esse carro O rosa? Não Não Eu tenho o carro Ah Eu tenho o rosa Acabou Ó Muito raro Vai Piquiti Que isso? Ai roda Eu tô vendo a bunda do cara Rota 4 hein Deixa o Golden Egg por último Vamos pra lua assim Não Não Tarei de tudo Mão hein Nem sei o que é isso Nunca recebi na minha vida Tô aqui Ah bocado Vai 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 que eu tô com pressa Vai jogo Importado Importado Um decal Vem não vai vir um bebê feio Outro decal Golden Eggs Vamo lá hein Vamos embora Meu deus É É decal É decal É coisa pra abrir Vejo raro Um decal Vai CC E ó Bala 3 dá agora E Peraí Tem bastante Bora lá Bora jogar tudo fora Armadeiro Há duas rodas feias Yeah Duas igual Ó Nossa Negócio dos equibórios Meu deus cê tem muito item pra fazer tritica Meu deus cê tem muito item pra fazer tritica Meu deus cê tem muito item pra fazer tritica E também Isso aqui Fricção Pits Rodas Essa aqui é Arzalzinha Parafusos Vai embora Truncham Outra roda Fico aí Só vai vim roda Nossa esse plasma é outro que todo mundo tem Olha só vim roda mesmo Acabou Nossa O U Much feio Mais quatro Se pá que cê vai conseguir pegar um Daqui Marque Se pá Vamo ver As duas Ai cê ganha de monstros Um E um jegger Um jegger Eu dei um mids Nem uso Nossa Que uso? Ah, e uso? E uso, eu falei errado Nossa Roda feia ainda Dá pra fazer mais um Ah, vou ter que gastar um carro Vai Estela e Ninja Star Perfeito Nossa Deixa eu ver meu boost Deixa eu ver esse boost aqui E a gente tá da hora Ó Travando Essas aberturas de drop foi a minha conta E agora a gente vai pra conta do Felipe E abrir a dele A gente sempre começa pelo errado Né? Acho que o primeiro é incomum Só vai até ver e raro Então vamos lá Continuação né pai Depois de dias Meia Citritum Very hard Esse aqui é legalzinho Parece escama de peixe Escamoso Escamoso É o seu chifre Ixi Nossa, é o carrinho Ah o Gizmo Gizmo Simpático Eeeh Que roda é essa? Nunca vi Eu não sei lá Tri Topper Aqui tá Mais uma ratoeira? É roda É roda aqui ó Ó que roda A OEM Parece a OEM É Último Meu Deus Se você não ganhar alguma coisa boa Faça moda não Um bando Eu tenho literalmente todos os drops 62 62 E olha que você já pegou 8 Então eu tinha 70 Tinha 70 Gravada 70 mais 50 Seu Tá doido Vou cansar o dedo de clicar aqui Vai lá Sou brabinho Se for Meu Deus Boost Que cobre a tela inteira Vou equipar Eu vou equipando todos os itins que der aqui Ó Pinto Uma bossa Uma bossa Banana Olha esse Puta que alto né Esse Topper aqui Essa aí tem nada a ver que tá vindo pra mim É Banana Ratoeira Orelha de gato selvagem Eeeh Roda Ó Combinou com o Fenec Fenequinha aqui Ah Chakra Eu acho que eu tenho uma TW dessa Chakra Ah eu usava esse decal pro que tem Eu gostava Oh Pro Merc Um decal de bruxo Uh Eu sou bruxo Coralinho He Roda Cê tá ganhando roda hein Vai dar pra fazer muito atriz Vai De novo Cê ganhou dois desse né Misericórdia Cê que pôr o Dom? Não É pro Dom Isso aqui Takumi Eu tenho Scar Essas rodas é feia Essa roda animada é sempre feia Roda rock Mais roda? Só tá ganhando roda Isso é um vídeo das rodas né É um vídeo das rodas Daí vem uma zamba branca É É Daí Plasma Parece o Ion Newbanks Feio hein Feio Hat trick Pai sempre faz hat trick Out Esper Ó rodinha feia Meu Deus Meu Deus Eu saio metade agora É Meu Deus Que carro feio Decaut 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 Ó o Ion aqui ó Que eu fazia Meu Deus O Ion Se eu não ganho nada dos boosts Dock 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 O Ion de novo O parafugo É, esse boost, a primeira vez que eu vi ele foi na primeira vez que eu joguei em Rocket League. Meu Deus. Lá pra 2016, 15. Ó, ó o Lux, isso aqui é legal, ó. Botaram Bakes. Ó, matéria escura. Ó o barulhinho dele. Deu um nome lá de bagulho que é matéria com a... Pô. É legal, é legal. Pra ser que você tinha ganhado o... O ânimo GP, eu também falei, oxi. O shape. Uuuuh, é esse eu gosto. É esse, é uma... Puxa, amaralda, rodinha básica. De novo. Meu Deus, mais um bruxo. MdK. Ó, Cristiano. Uuuuh, nunca tinha ganhado, capa. Ah, o louco. Ah, esqueci a turma, tu nunca tinha ganhado essa roda. Ah, eu queria, Cristiano. Ah, se tu pagasse alguma grana aí, eu te daria. Ah, eu vou, eu vou sim. Tu é pobre. Só não desiste, ganhou. Uuuuh, parabéns. Escuta, turma. Mais um. Até agora eu já ganhei duas coisas que eu queria. Falta o Sparkles. Quero o Boost raro. O Boost raro, não. Uuuuh, o Sparkles. Ah, não. Você falou. Ciclone. Uuuuh, ainda tem esse carro. Roda, vou. Libertad. Achei que era o carro, falei. Uuuuh. Rodinha que gira. Spinner. Último. Último raro. É. Ui, quase que eu caí da cadeira. Nossa. Eu dei carro pra Roderoy. Pode vir bem. Qual que é isso aqui? Tá. Vamos abrir isso aqui? Que é cinco só. Não, não, não. É cinco. Não, não, não. Very raro, velho. Very raro. Tá bom. Por ordem de raridade. Tá bom, tá. Spoiler. Very raro. De novo. Ó, Vortex, Cobalto. Uuuuh. Se pra cá eu acho que eu já tinha uma desse. Tem dois agora. Ih. Nossa, quinta roda. Estela, só tá ganhando roda. É umas uma branca então, né? Vamos, zumba, zumba. Vamos torcer por um Exótica aqui. Pela Zumba. Olha lá, só roda. Vou pedir uma Exótica aqui então, ó. Exóticazinha. Ó, ó, amarelinho. Não, porra, tio. Por que que fica mudando lá embaixo, ó? Tá vendo? Exótica de cal. Por aí, recal. Agora que eu parei pra perceber. Por aí, raro. Ion. Velocidade da luz. Que ion. Parece o Ion. Aqui tem. Aqui tem. Portada, agora. Portada. Por aí, dali. Ih, pode ir em B&M. Pode ir em B&M. Daqui pra lá, todos podem ir em B&M. Vamos ver. Tá, pica. De novo, gente. Último. Último, hein? Último. Só tem dois? Só. Portada, portada. Ô, Bush aqui, vem. Parece o Ion de novo. E agora, qualquer um desses é bom. É. O Golden Egg. Deixar o Golden Egg por último. Tá. Ih. Meu Deus. Meu Deus. Cadê? Cadê meu Sparrow? Abacate. Ah, não, velho. Ah, eu vou no bagulho disso pra ganhar um banner de abacate. Então. O negócio pode vir em B&M e vem abacate. Abacate tem aqui em casa. Tem calma. Isso, ó. É bem raro, velho. Boost, rosa. Ah, não. Roda, libertine, gringa. Meu Deus, velho. A única coisa que mudou que foi a colorida, hein? É. O Golden Gift. Isso aqui é a mesma coisa do outro. Eu vou mistir ruim também, sapão. Roda, Gaiden. Funnibook. Mentira, olha o escamudo aqui de dois, ó. Meu Deus, parece camaleão, velho. Pede de camaleão. Lucky Stars. Uma bosta. Esse banner. Que isso? Treia. Nem se mexe esse bagulho. Cravo. Ah, nenhum timbom, nenhum blazer. Nem um exótico eu ganhei, velho. Então? Ah, por favor. Um exótico, pelo menos. Vai. Ah, foi exótico, mas não foi. Que raiginho, velho. Cadê as tombas, Bruno? Que raiginho. Bora. Vamos embora pro último aqui. Depois tem as trades, mano. Drop, finalmente. Bora. Ih. Ah, passou por ela. Ah, veio raro. Calbos. Meu Deus. Olha o inventário. Aqui o monte. Tá 6 importado. Meu Deus. Vamos embora, então. É Reaper de novo. Dois shapes. Deceptem. Perfeito também. Morrer. E roda. Espiral. Escarabi. Ganhou outro. Escarabi. É uma paradinha que se mexe em cima do carro. Um azar. Vou tirar também. Triton. Tom. Nossa, esse carro. Nossa. Três carros seguidos. Tá, Priya. Calma lá. Cadê meu octane brown? Então, é o próximo. Vamos ver. Nossa. Ih, mais um carro. Mais um carro. Mais um carro. Um carro estranho. Então, lixão. Uh. Ah. Brinca. Ah. Type E. Todos. E. Sepkin. 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 Próton. É um boost. Achei que ia ser outro carro de novo. Eu ganhei cinco seguidas. Cinco seguidas. Escarabi. Um Escarabi. Deixa o Escarabi. Roda. Tem que vir um carrinho, pelo menos. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Esse é o carro. Segundo e vir. Mais. Ah. Falta um, né? Vamos lá. Então, fica porra. Então, deixa. Deixa. Não tem mais nada, não, pra tirar. Deixa. Que coisa exótica. Tem quatro. Tá, pô. Tá, mais. Draco. Ah, Draco? Viado. Se fosse uma TW, deixa eu pesquisar aqui. Quanto tá valendo ela. Draco é coisa de rico, fio. Eita. Se for a TW. Você ganhou uma... FI... FI... Uma PI... Ah, tá valendo nada ela. Só que a TW vale mais. Tá 80, 120. Ah, vambora. Todo tá rolando. Coloque um... Ó, tem um BM. Uh, vou ganhar um BM. Esqueci a tua. Ih, mas tem a zomba. Eu tenho que sacrificar a zomba. Ih, ah, não sei. Por que eu ganhei essa zomba, tá? Vai, vai, então. Vai, sem medo, sem medo. Ih, meu Deus. Ai, que porra é essa? Ó, que da hora é ela. Eu usava ela. Tá bom. Tem de coisa TW que você... TW não. Pintado. Tá, piga. Ih, tudo pai. Não tem uma coisa, um item bom, stream. Uma roda. Então. Item bom, stream. Meu Deus, olha isso aí. Roda, Fio. Um BM. Só zoa da colorida. Seu colorida. Animais. Animated. Vê se esse carrinho é bom. Tem câmera lenda? Não. Trava. Enquanto eu vou fazendo essa play aí, galera, vocês vão se inscrever e deixando o like. É. Enquanto você vai mostrando a habilidade de sirvo. É melhor que o seu, sou. Ah, não era? Caralho. Você sempre perde. Toma esse golaço que eu fiz agora. Digital. É. Então, eu fiz. Toma. Cadê, 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 cadê? Resetinho. Resetinho básico. É básico. Agora, falou. Mas nunca terminou um vídeo, né? Eu não sei como é que termina. Não sei. Só pede pra se inscrever e dar like. Que esse vídeo deu para trabalho pro editor, porque vai ter muita coisa. É, editor, no caso, eu. É, e é isso. Falou, tchau. Beijo. É, é. Dá like aí, se inscreve. Tchau. Tru, 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 tru. Tchau. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma